Opa! Tudo bem por aí? Supernaça por aqui, está entrando no ar a rádio HDH. É o seguinte, eu vou contar a história pra você desse vídeo. Esse vídeo foi feito pela Helena Junqueira Neto e o rapaz que está do lado dela é o Matheus. Eles são da cidade de Morro Agudo, interior de São Paulo. A história é interessantíssima. Ela descobriu que ele estava traindo ela. Ela resolveu fazer o seguinte, fez uma festa, convocou os amigos e os familiares para desmascarar o Matheus na cara dura. Eu estou com vontade de rir, mas é de nervoso. Dá um play aí! Opa! Está começando o ar a rádio HDH. A vingança é um prato que se come frio. Bora! É só um minuto, viu? Não vai acupar mais do que é isso. Então vamos lá. Está todo prestando atenção? Ah, eu não estou. Estou, estou prestando atenção. Vai lá. Matheus, você achou mesmo que você ia conseguir comer duas? Vixi! Quem que senta mais gostoso? Eu ou não sei onde estou fazendo? Qual você prefere? Vem cá. Você trocou? O Matheus ficou com a boca seca. Falou, como é que é? Já foi dar um gole de cerveja, mas ela não deixou. Vamos ver? Segue. Por uma pessoa que ninguém tinha. Por uma pessoa que qualquer um pode ter na hora que quiser. O que que é? Pera aí. Para aqui. O que é uma pessoa que ninguém tinha para uma pessoa que qualquer pessoa pode ter na hora que quiser? Então uma pessoa que ninguém tinha... É... Ficou meio confuso. Mas vamos lá. Certo. Sua família vai morrer de orgulho de você. Eles vão adorar saber. Agora faz um favor, a porta cala. Pode ir embora. Você acha que você conseguiu dar uma de maluco para cima de mim, mas você esqueceu que eu sou um pouquinho pior que você? Eu sou um pouquinho pior que você. A noite decora. E eu estava lá estudando. É. A porta está lá. Pode ir. Olha, eu já ouvi falar de chá de cozinha, chá de beber, mas no caso do Matheus agora, é o famoso chá de sumiço. Porque qualquer um na situação dele, iria sumir da face da terra. Vamos assistir inteiro de novo? Quero tomar banhadinho. Meu irmão, meu. Fica aqui. Vai filmar só os dois? É. Vai declarar só para ele. Porque tem barão só para ele. Vai filmar a gente. Porque acho que essa filmagem vai ficar para a série. Ah. É o Matheus, eu e o meu. Gente, só. Vai chorar. É só um minuto. Viu? Não vai ocupar mais do que a gente. Então, vamos lá. Está todo prestando atenção? Ah, eu não estou. Eu já lembro, né? Eu já lembro. Eu já estou falando. Eu já estou falando. Matheus. Você acha mesmo que você ia conseguir comer duas ao mesmo tempo? Hum. Não. Não sei. Quem que senta mais gostoso? Eu ou não sei onde estou fazendo? Qual você prefere? Ah, você tem que ver o que é você. Vem cá. Você trocou uma pessoa que ninguém tinha. Por uma pessoa que qualquer um pode ter na hora que quiser. Uma puta barata. Sua família vai morrer de orgulho de você. Eles vão adorar saber. Agora faz um favor. A porta está lá. Pode ir embora. Você achou que você conseguiu dar uma de maluco para cima de mim, mas você esqueceu que eu sou um pouquinho pior que as delas. E que a gente mora em Morro Agudo. A notícia corre. E eu estava lá estudando. A porta está lá. Pode ir. Casal jovem. Parece que ela se relacionava com ele desde o comecinho, 15 anos e tal. Ela é novinha. Ele é novinho. Então, o que eu posso falar? Posso falar que eles são bem novinhos. Isso é aprendizado. Mas também tudo isso jogando na internet, né? Viraliza. Todo mundo comenta. A menina está recebendo aí um monte de incentivo moral, etc e tal, para levantar a moral dela. Parece que tinha ganho mais de 70 mil inscritos lá no Instagram. Matheus, ninguém sabe. Ninguém viu. Você se expô também, né? Moral da história, querido. A Kenga não compensa. Curtiu o vídeo? Vai curtindo e compartilhando este vídeo aqui na plataforma do HDH. Esse é o nosso YouTube, o HDH Underline Play. E se inscreve no canal. Até a próxima. Rádio HDH fica por aqui. HDRH Come on, yeah! Yeah!